Foi preciso soar para que o grupo desportivo de Chaves saísse da 17ª jornada com uma vitória. 2-1 foi o resultado frente ao Aves, no municipal de Chaves, que ainda viu na primeira parte, aos 37 minutos, Braga ser expulso com o cartão vermelho direto depois de uma falta sobre Renato Reis. Na segunda parte, e de prever, a equipa da Vila das Aves chega à vantagem com um golo de Guedes, aos 54, após cruzamento na direita. A festa dos Aves durou pouco tempo, quando Sandro Lima, aos 61, remata com raiva à baliza de Quim para fazer o empate. Aos 84, o recém-recuperado e entrado João Mário aparece no flanco esquerdo e só termina com o remate que deu em golo. Festa dos Transmontanos, no municipal, que esta tarde foram valentes mesmo em inferioridade. Aos 84, o recém-recuperado e renovou o счёт-o na área de Guedes aliás.